Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar mascarpone. Fazer o mascarpone caseiro é muito simples, tão simples quanto a ricota que eu já ensinei vocês. E é ótimo porque é difícil de encontrar mascarpone no mercado e também é bem caro. Então vale super a pena fazer em casa e fica muito cremoso, fica muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de creme de leite fresco e limão siciliano. Vou começar colocando meu creme de leite para esquentar e aí vou deixar ele esquentar até quase ferver. Quando estiver quase fervendo eu adiciono o suco do meu limão. Meu creme de leite já está quase fervendo, já está formando bolinhas, então eu vou adicionar o limão. Eu estou usando o limão siciliano, mas você também pode usar o limão taiti sem problema. O que importa é a acidez do limão. E agora eu vou deixar no fogo por mais alguns minutinhos, mais uns 5 minutinhos e depois a gente vai coar. E lembrando que sempre em fogo médio. Adicionei meu limão, mexi aqui por uns 5 minutos e agora eu já desliguei o fogo. Vou deixar descansando por mais ou menos uns 15 minutos para depois a gente coar essa mistura. Não fica preocupado se você falar, pô não talhou, o que está acontecendo? É assim mesmo. Na receita do mascarpone o creme de leite não vai talhar. A gente vai colocar ele ainda líquido para lá. O que acontece é que a hora que você coloca o limão ele dá uma engrossadinha. Meu creme de leite já deu uma esfriada e agora eu vou coar ele. Eu estou usando aqui coador de café, mas você pode usar também um pano de prato dobrado ou algum outro pano culinário. Então vamos lá. Então agora eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira por umas 12 horas. Que é para sair bem o soro, que ele vai saindo devagar. Então vamos lá. Meu mascarpone está pronto, ficou 12 horas na geladeira e agora ele está super cremoso, perfeito para você usar em qualquer receita. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho